E estão abertas as inscrições para a nona edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Realizada desde 2005, a competição é promovida pelos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação e da Educação, com apoio da Sociedade Brasileira de Matemática. Paulo Vitor cursa o ensino médio e sonha em ser físico ou engenheiro mecatrônico. E ele conta com um incentivo nos estudos, uma bolsa de iniciação científica conquistada na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Eu venho participando desde a minha quinta série, só que aí com o tempo fui melhorando, fui crescendo, até chegar ao ponto de conseguir a medalha. A medalha na UBMEP já ajuda muito já abrindo portas para a universidade com as bolsas, esses projetos. Na Escola de Paulo, os estudantes já se preparam para participar da nona edição da Olimpíada de Matemática. A gente tem aulas, aulões aqui, no turno contrário, em que a gente pode atender muitos alunos dos dois turnos, do matutino e do vespertino, a gente atende eles à noite e os resultados são fantásticos. No ano passado, 19 milhões e 700 mil estudantes participaram da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. A expectativa é que, neste ano, o número chegue a 20 milhões. As inscrições vão até 5 de abril e devem ser feitas pelas escolas. Podem participar estudantes a partir do sexto período do ensino fundamental. E, neste ano, a novidade é o aumento da premiação. O número de bolsas de iniciação científica passou de 4.500 para 6.000. Isso é significativo como não só uma premiação, mas, principalmente, como uma motivação e um incentivo para que o aluno continue estudando matemática. Eu sei que isso é muito importante para a faculdade, para receber bolsas, igual os meninos receberam. Isso é muito bom para o futuro. E todo mundo quer ter... A gente quer mostrar que alunos de escola pública, da periferia, pode também. Não é só alunos de escola particular. Todas as informações sobre a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas estão na internet no site da ObMap.